E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Extra, que fica no Shopping Grand Plaza em Santo André Vou fazer umas comprinhas no mercado, eu sei que vocês gostam de me acompanhar Não vou pegar tanta coisa, não é a compra completa do mês Mas eu sei que vocês gostam, então já deixem o like e vamos lá Gente, eu tô fazendo as compras no mercado, mas pelo iFood mesmo Só que como eu já tava aqui no shopping, eu queria aproveitar pra pegar umas coisinhas que estão faltando Então... é, eu vou pegar esse salgadinho aqui pra experimentar Normalmente eu pego desse, só que ele é meio caro, né? E esse aqui tá o mesmo preço, só que vem mais batata, ó Vem 156 gramas, esse aqui 114 Então eu vou provar esse aqui e vamos ver se é boa Tô pegando esse carrinho aqui, ó Bem legal, bem compacto Bom, então vamos lá me acompanhar Ó a minha bolsa de galáxia, nem amo Guardanapo R$2,49 Tem uma bolacha que o Davi e eu gostamos bastante É uma de mousse meio amarga, eu vou sem encontro É meio difícil de encontrar, não é todo o mercado que tem É da marca Adria Tipo, aqui... Eu não tô vendo Eu acho que não vai ter Gente, chutem aí quanto vocês acham que eu vou gastar Tipo, só algumas coisinhas, tá precisando mesmo Tipo, bem básico, sabe? Na verdade nem é tão coisa básica É besteirinha Tipo arroz, feijão, óleo, açúcar, sal Tudo tem em casa, sabe? Nossa, eu tô precisando comprar, sabe o que? Um chinelo Eu quebrei dois chinelos em menos de três semanas Não sei como eu fiz essa proeza Mas, pelo menos, eles eram bem antigos Tipo, bem velhinhos mesmo Mesmo, mesmo A maionese tá sem preço Mas a nossa acabou Vou pegar uma pequenininha dessa aqui da Heinz Olha, gente, chinelos É isso que eu tô precisando Vamos ver o que eu encontro aqui Bom, bonito e barato Será que temos? Nossa, olha esse Bom Eu achei esse chinelo aqui, ó R$14,99 pra memo Tamanho R$39,40 Que é o do Davi Gente, o chinelo do Davi também tá quase estourando Vocês não acreditam? Não sei o que tá acontecendo com os chinelos lá em casa Sempre tem esse de R$30 Acho que eu vou pegar esse aqui de R$30, gente É que eu também não gosto muito de chinelo claro Porque surgiu muito fácil, sabe? Acho que eu vou pegar esse aqui mesmo R$38,00 R$35,00, R$36,00 Eu vou pegar um R$36,00, R$37,00 Porque ultimamente R$37,00, R$38,00 Será que tem feito R$37,00, R$38,00? Mas eu tô achando meio pequena Prefiro um pouco maior do que muito pequeno Então vai esse aqui Produto de limpeza Tô precisando de algumas coisinhas Vamos ver Detergente? Não Detergente tem Eu preciso mesmo de sapólio Cândida E... Ai, tinha alguma coisa Eita, gente Tinha alguma outra coisa que eu não podia esquecer Que eu já tô esquecendo Ah, eu queria um cheirinho pra vaso sanitário também Gente, eu não tô lembrando E agora? Eu sei que eram três produtos de limpeza Sapólio Cândida E... Ixi Lascou Espero que eu veja e lembre Lembrei, lembrei, lembrei É sabão em pó, gente Mas eu não vi sabão em pó aqui Cadê? Eu não vi sapólio Não vi sabão em pó Não vi veja Meu, eu vou procurar lá do outro lado Vamos ver se eu encontro Que eu tô... Ah Tô vendo o veja ali do outro lado Acho que tá ali mesmo Gente, eu nem sei se pode filmar aqui dentro Mas tô filmando Então deixa o like Não é esse que eu quero Uia Sabão em pó Muito grande Vou pegar esse aqui Homo lavagem perfeita Tá 26 e 29 Nossa, muito grande Eu quero um menor pra gastar menos Nossa Cadê aquele de 500 gramas? Tudo de 1,6 kg 2,2 kg Não sei quantos Ixi Aqui, 800 gramas Ele tá... Gente, eu não sei nem quanto que tá Depois eu mostro a notinha Pra ver o valor final Eu queria gastar pouco No final já deu um monte de dinheiro aqui Ai, gente Vou pegar esse líquido aqui, ó Tá 14,49 Balagem econômica Eu tenho o pote lá pra encher Então vou pegar esse aqui também Vou devolver esse aqui por hoje Vou pegar só o líquido Vênish Tô precisando Do branco e do colorido Vou pegar refil também Ai, eu não tô achando que eu queria Vou pegar desse aqui mesmo Será que eu pego desse? Ai, gente Não sei É porque o pote eu tenho, sabe? Eu compro só o refil Hum Não sei o que eu faço Talvez só dessa vez Doido Ai, gente Eu vou pegar desse aqui, ó Tá 2,15 Eu gosto de em pó, né? Depois eu compro do normal Que agora eu tô precisando mesmo Vou pegar desse menorzinho E vou pegar um desse aqui Uma aqui Tô precisando de um cheirinho de banheiro Eu gosto muito desse aqui do Pato É bem legal Tá 13,49 É, ele não é muito em conta Ai, mas o que coloca dentro da privada Também é legal Hum O que deixa Ah, esse aqui Ah, mas por 11 Pra 13 Acho que esse aqui vai até durar mais Vou pegar desse aqui Né? Porque esses aqui estão mais caros Tem esse Mas eu nunca te sei Eu sei que esse é muito bom, gente Bom mesmo Mas Nossa 6 6 Ah, esse tem 6 Esse tem 6 Qual a diferença Não entendi Esse aqui tá 14,99 13,49 Esse aqui mesmo, gente Agora eu preciso de O que eu tinha falado? Veja e Cândida Nossa, gente Eu já peguei Covid, né? Há uns 4 meses atrás Não sei Minha memória ficou tão ruim Se alguém aí pegou também Minha memória também ficou ruim Tava dando uma olhadinha aqui na Cândida Eu achei essa aqui Eu nunca testei 4,35 Ela é de 1 litro Vou ter se eu der essa aqui Pra ver se é boa Nossa, gente Eu tive que pedir Ajuda pra moça que trabalha aqui Eu passei no corredor e não vi Tá aqui o sacole Tá 8,59 Vou pegar o roxinho Nossa, esse aqui tá meio vazado Deixa eu pegar uns 3 Ah, todo vídeo derrubou alguma coisa Pronto Vou pegar esse aqui Esse aqui de volta pro lugar Bom, vou pegar um iogurte Eu não sei se eu pego do branco ou do rosa Eu gosto bastante desse Só que o Davi não gosta Vou pegar desse aqui, vai Que os dois gostam Então tá tudo certo Vou pegar um iogurte também Que a gente gostou bastante E acho que tá bom, gente Acho que eu já gastei mais do que eu deveria Já tô aqui em casa Molhei um pouco a nota Assim que ele Acabei de lavar as mãos, ó Então tá aqui Peguei um... Nossa, é minha amendoim, gente Poxa, achei que era do normal Só o Davi vai comer Não sou muito cheia da amendoim Enfim, deu isso aqui 173,52 Gente, tô cansada Quase 10 da noite Trabalhei o dia inteiro Depois fui no shopping Comprar alguma coisa Que eu não tinha pedido Aí fiz as compras do mercado Tô muito cansada Então eu vou provar a batata E vamos ver se é boa Pra poder finalizar o vídeo É boa Gostei Não sei se eu prefiro essa ou a Pringles Mas de qualquer forma As duas são muito gostosas Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Deixem muitos likes Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo